Fala pra mim como atira com a cara Bande a gatilho, quero me atirar Eu ligo pro flame, aposento esses caras Os assassinos não vão mais brincar Olha só o estante, eu não tô mais lá Mas eu que aviso por onde botar Eu te garanto que eu já vou voltar Sei que cê tem medo até do meu olhar Não importa, passa do teu lado E a super nova que vai te ultrapassar Não, 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 não vai surtar Tanto esconder que eu vou te achar E quem encara deixa o agelado Você sabe que cê vai congelar Na cor, nós vai te fumar Me tá mamando, ninguém troza Eu te criei tipo tela Faço pontos, big bola Desfoca na bolsa igual o Mayer Coitado, sua casa tá um fire Tipo o look, eu sou seu pai É só mais um passo e cê caia Cê leu meu nome no fire E cê sabe que sua mina vai me divulgar Cê sabe que sua mina vai me divulgar Eu tenho esse sprint, eu vou te provar Numero subindo no meu celular Que está me incomodando e hoje eu vou guiar Eu tô de embote, não tem como errar Você tá chorando, vai denunciar Negatividade vai te derrubar Supernova 2000 vai te derrubar Abra uma tira com a cara Bande é o gatilho, quero ver a tira Eu ligo pro flame aposento esses caras Brincada só se não, não vão mais brincar Olha sua estante, eu não dou mais lá Mas eu cabiso por onde vou tá Eu te garanto que eu já vou voltar Sei que cê tem medo até do meu olhar Não vou dar o passado teu lado E a Supernova que vai te ultrapassar Não, 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 não vai surtar Te esconder que eu vou achar Tica em cara Deixa o ar gelado Você sabe que cê vai congelar N Não, 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 não Desliga o somzinho Tá chegando a Supernova Tchau, tchau